Recado telespectador, espia só o que esse homem tá me falando, vamos ver. Ué! Toco violão. Hã? Boa tarde, Nico! Aqui é a Cristiane do Jardim Pérola, estou passando pra agradecer pela sua presença e o nosso culto de adoração a Deus. Você trouxe uma palavra abençoada pra todos nós, que Deus lhe abençoe. E cantei pra lá, viu? Levar o próximo dia, levar o Tomás comigo lá pra cantar lá, Tomás. Tomás sabe aquela, faz chover, Senhor Jesus, é, tamo junto. Obrigado, Cris, um beijo pra todos vocês. Cris, eu anotei uma listinha com o nome de todo mundo que me pediu um abraço lá, mas no final das contas, a lista ficou dentro do carro. Beijo pra todos vocês da Assembleia de Deus da Rua F, e todos que estavam lá também, das outras igrejas. Ó o meu violãozão lá, Lamonier, bruto! Ele é o que me deu de presente. Isso é eu? Onde é que foi isso? Na padaria, eu tô na padaria. Ah, na padaria lá do... Ali no Pé de Casa Morada do Vale, é isso mesmo. Boa tarde, Nico. Seu programa é nota mil. Um abraço pra você e sua equipe. Aqui é a Gabriele de GV. Que Deus abençoe a nação brasileira. Amém, Gabriele? Um beijo pra você e Deus abençoe a nação brasileira. Tava tomando um café lá com o Robson Mourão, ele que pagou. Alô, Robinho! Aquele abraço. Próxima! Boa tarde a todos. Nico, sou a Aparecida de Giro Caldas. Manda um abraço pro meu filho Fabrício, que trabalha em GV. Ah, é Aparecido? O Fabrício tá trabalhando aonde? Qual bairro aqui, hein? Ô, Fabrício! Deus te abençoe, meu filho. Um abraço pra todos, Engenheiro Caldas. Próxima! Aí estão elas. Ó, boa tarde, Nico. Manda um alô pra mim e para a Nádia. A Nádia lá, ó. Todos os dias estamos ligadinhas no VG. Vocês são nota mil. Bom trabalho pra você e pra todos aí do estúdio. Um abraço pra vocês do estúdio aí. 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 Os meninos também. Os meninos não estão no estúdio não, mas eles são da equipe. Estão junto. Meu nome é Vilma. A Vilma, a Vilma. Conheci a Vilma. Ó, Bebiano, se acertar onde que eu conheci a Vilma, você vai ganhar um café. Na padaria. Acertou, Lamonier. Eu amo, eu amo, eu amo. Vem comigo aqui, Bebiano.